A polícia recebeu a informação via 190 que um suspeito havia entrado em um estabelecimento comercial, ou seja, no escritório de advocacia aqui do município, e a vítima alegou que ele queria efetuar um roubo no local. Deposto dessas informações, a guarnição policial foi até o local citado. Chegando lá, acolheram imagens do circuito de segurança, as informações da vítima, e começaram a realizar diligências. Localizando o infrator ali nas proximidades do cemitério, na Avenida Rio de Janeiro, ele, que já é um velho conhecido da polícia, identificado como Márcio Pereira Mendes, vulgo barata. Ele foi trazido à delegacia de polícia civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência referente ao fato. Aqui na delegacia, a nossa equipe conversou com o policial, ou seja, o sargento que conduziu essa ocorrência, ele nos repassou mais detalhes dessa situação. Tivemos informação através de 190, uma senhora ligou lá no quartel, disse que estava sendo roubada. Quando chegamos no local, conseguimos localizar ela, ela estava lá no fundo do escritório, e já não havia mais esse elemento no local. Ela nos informou que estava sentada na mesa ali da frente, no escritório de advocacia, ali na Avenida Cuiabá. E chegou um elemento pedindo para ela ficar quieta, ela se sentiu ameaçada, ele demonstrou estar armado, ela com medo e saiu correndo para o fundo do escritório, onde tem a casa do pessoal lá. Aí, em patrulhamento ali na região, a outra viatura, que estava de serviço, localizou esse elemento, aí levamos ao local, ela reconheceu ele, e através dos circuitos de câmeras de segurança também, a gente conseguiu constatar que era mesmo o elemento, que é conhecido aqui na cidade, um elemento usuário de drogas. Ele, segundo ele, só entrou para beber água, mas ela se sentiu ameaçada, a gente conduziu ele aqui para a DP, e apresentamos para o delegado aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Além dele ser usuário de drogas, ele também tem alguns problemas psicológicos, né? Sim, ele já é bem conhecido aqui na cidade, por ser usuário de drogas, por tomar remédio controlado, aí ele para de tomar esses remédios, sempre fica andando na cidade aí, meio desnorteado, e entrando nos comércios. E aí